Olá amigos do Espiritualidade CineTV, mais um vídeo aqui no canal e hoje falando do filme Terror em Silent Hill, ou somente Silent Hill que é o título original. E quando nós falamos de espiritualidade, nem sempre nós temos coisas boas para falar. Às vezes é preciso falar das coisas ruins e vocês vão perceber que mesmo falando de coisas ruins do filme de hoje, vocês vão perceber quanta coisa bacana, quanto princípio edificante a gente vai conseguir encontrar nesse filme de terror logo depois da vinheta. Pois é amigos, esse filme Terror em Silent Hill conta a história da Sharon, uma menina de 9 a 10 anos de idade que tem uma espécie de mediunidade sonambúlica. E durante esse transe, durante esse momento, ela grita o nome da cidade de Silent Hill, faz desenhos de pessoas sendo queimadas. E por conta disso, a mãe dela, a Rose, decide levá-la até essa cidade de Silent Hill que fica na Virginia, na West Virginia, para tentar descobrir o porquê de tudo aquilo, tentar encontrar cura para a filha. E no caminho dessa viagem, ela é parada por uma policial e ela foge dessa policial e acaba sofrendo um acidente, bate a cabeça e a policial também, ali naquele contexto, também sofre um acidente. E todas as três, a mãe, a filha e a policial, todas as três desencarnam, todas as três morrem ali naquele momento. E como eu sei que todas elas estão ali desencarnadas, é só você prestar atenção em um detalhe muito bacana do que o produtor, o editor fez no filme, que é a questão das cores. Pode reparar, porque o filme mostra dois paralelos, elas no plano espiritual e o marido da Rose no plano físico. Você pode ver que quando alterna e mostra ela e a filha e a policial no plano espiritual, a imagem está mais cheia de névoa, mais acinzentada, com menos cor, menos saturação. E quando mostra o marido, mostra a imagem com mais cor, mais viva, mais saturada. Pode reparar durante o filme que ele mostra esses dois paralelos exatamente para afirmar, olha, ela está morta, ela está numa região espiritual. E inclusive é interessante nesse paralelo de cor, né, de mundo físico e mundo espiritual, tem um momento que o marido está em Silent Hill do plano físico, né, e ele sente a mulher dentro de uma escola. Ela fala, ela passou por aqui, eu senti o perfume dela. E aí mostra ela realmente no mesmo corredor que ele está, no plano espiritual, com a imagem mais cinza. Então mostrando realmente que se trata dela desencarnada nesse plano espiritual. Entendido isso, podemos partir já para análise de alguns pontos do filme, né. Primeira coisa, o filme se passa numa região umbralina, no mundo espiritual inferior. Ou seja, mostra a realidade de uma cidade espiritual de pessoas desequilibradas. Muitas vezes nós pensamos que o inferno, o umbral, as regiões inferiores, são aqueles locais somente de fogo, aquela coisa que dói. Não, as regiões umbralinas, elas são caracterizadas pelo desequilíbrio mental das pessoas que ali habitam. Então por isso, cada região do umbral, ela pode ter características diferentes, conforme as pessoas que se uniram para viver ali. Como que surgiu a cidade de Silent Hill no umbral? Algumas pessoas, alguns fanáticos religiosos, quiseram queimar a menina Alessa, e nesse processo de sacrifício que eles fizeram dela, todos acabaram desencarnando porque pegou fogo na cidade. Então a maioria dos habitantes das cidades que estavam envolvidos naquele processo ali, acabaram desencarnando e foram para essa região umbralina. E por conta do seu condicionamento mental, eles plasmaram uma cidade no umbral igual a cidade física de Silent Hill, só que muito mais desequilibrada. Durante o filme é legal que eles mostram vários tipos de espíritos e situações de desequilíbrio. Mostram insetos gigantes, que são os nossos medos que acabam nos atacando de volta. Eles mostram, tem enfermeiras sem rosto, tem choro de crianças, tem pessoas totalmente deformadas. Então é ruim nós vermos isso. Ah, eu tenho medo de filme de terror. Mas é importante que nós saibamos que existem realmente situações como essas, mostradas num filme de ficção, existem realmente no plano espiritual inferior. Porque as pessoas acabam se desequilibrando tanto, e quando desencarnam elas acabam plasmando, transformando o seu perispírito, o seu corpo espiritual, naquela situação de deformidade, desequilíbrio. E mostram, inclusive, pessoas que não têm deformidades físicas do perispírito, mas têm deformidades mentais. Estão numa demência ali, numa fixação mental ruim. Tem até o exemplo da Ana, que é uma moça que mora lá, que ela vive toda fanática naquela realidade, e tem medo de uma série de questões. E é interessante que o fato da cidade ter sido queimada aconteceu em novembro de 74. Eles estão ali naquela situação há 30 anos, naquela região de desequilíbrio. E por que esse pessoal está há tanto tempo preso nessa região de sofrimento? Porque existem vários fatores. Primeira coisa é que, normalmente, quando a gente entra em desequilíbrio mental no plano espiritual inferior, a gente pode acabar sendo dominado por espíritos inteligentes, não digo espíritos superiores, viu? Espíritos inteligentes, que, moralmente, eles não são superiores, mas são muito inteligentes. Então, eles dominam as pessoas através de argumentos, de situações diversas. No caso do filme, tem a personagem Cristabela, que ela domina as pessoas como se ela fosse uma líder religiosa. Tem até um momento que eles fazem uma prece, que, na verdade, não é bem uma prece, né? É uma forma dela hipnotizar as pessoas naquela situação, e eles ficam recitando um pedaço do livro do Apocalipse. Então, você cristaliza as pessoas naquela situação mental, mantendo-as presas àquele espírito mais inteligente que os demais, que estão num estágio de desequilíbrio, e por isso acabam sendo dominados. Outra coisa, também, que os deixa ser dominados, é porque eles estão numa situação de culpa. Então, eles vivem com aquele remorso, que acaba aprisionando-os por muitos e muitos anos. No filme, mostra 30 anos. A gente pega a literatura espiritualista, espírita, você vê que existem espíritos há séculos aprisionados em regiões como essa. Então, é interessante o filme mostrar essa questão do fanatismo religioso que aprisiona as pessoas. Nós precisamos entender as religiões e a espiritualidade como algo que nos liberta, e não como algo que nos aprisiona em determinadas situações. Por isso que muitas pessoas desencarnam e acabam sendo aprisionadas por entender que existe o inferno, existe a condenação, aquela coisa toda, das religiões antigas tradicionais. Por isso é preciso nós estudarmos a espiritualidade, desenvolvermos a nossa espiritualidade, a fim de não acabarmos sendo vítimas desse tipo de aprisionamento mental. E mesmo nessa realidade, você vê que existem pessoas que estão ali, não por aprisionamento mental, que sabem o que está acontecendo, mas estão ali talvez por amor. Que é o caso da Dália, a mãe da Alessa, que está ali por causa da filha. Inclusive, ela diz uma frase que as mães são como Deus para os seus filhos. Então, ela está ali esperando libertar a filha também. Mas ela diz para a personagem da Rose para tomar cuidado com o pessoal da igreja, porque eles são lobos em pele de cordeiro. Então, ela não está aprisionada ali por condicionamento mental, não. Ela está consciente do que está acontecendo ali. Porém, ela está ali ainda desequilibrada por não ter ajudado a filha. A Alessa acabou desencarnando em decorrência de todo esse problema que eu já falei. E ficou aprisionada ali também pelo ódio. Então, você vê que cada personagem do filme está preso numa região inferior por conta de um problema. Condicionamento mental, ou ódio, ou talvez remorso. E você vê que esse condicionamento mental é tão forte que no começo do filme, a Rose tenta sair da cidade pela estrada e a estrada não está mais ali. Então, você acaba se condicionando que você está preso. Mas, na verdade, no final do filme, você vê que ela pega o carro e vai embora. Que ela já está liberta, né? Ela pega o carro e vai embora e a estrada continua. Ela não vê mais aquele precipício. Tem um outro elemento muito bacana que eu vou colocar aqui, mas que a gente comenta num outro vídeo, que é a questão da transcomunicação. A mulher, por duas ou três vezes, liga para o marido e o telefone dele até chama, só que só dá estática. Ela está falando, mas ele do lado de lá só ouve estática, que é uma questão de transcomunicação que em um outro vídeo a gente acaba abordando também. Ela do plano espiritual tentando fazer contato com o marido no plano físico. Como eu disse, nosso intuito aqui é tirar algo de muito positivo, muito bacana, de um filme de terror que mostra regiões umbralinas. E o que há de mais bonito nesse filme? A saga de uma mãe que ama a filha e que vai até os umbrais para resgatá-la. Que é muito bacana isso, que é algo que acontece constantemente. Espíritos superiores ou espíritos que amam vão lá para resgatá-los. Então mostra a Rose resgatando a filha Sharon daquela região, ela acaba saindo. Só que ela não sabe que ela está desencarnada. Ela acaba indo para casa, liga para o marido, o marido recebe só estática e ela vai para casa. Chegando na casa, é muito bacana essa questão que eu falei de Cori, que ela chega em casa, está tudo névoa, né? A imagem cinza, ela chega em casa, senta no sofá, não vê o marido. Aí mostra a imagem colorida, o marido sentando, sentindo alguma presença, vai até a frente da casa, a porta está aberta. Mostra essa interação. Elas estão ali na casa, elas sentem o marido, mas não vê. O marido sente elas, mas também não vê. E mostra os dois ali na mesma região, em planos diferentes. É muito bacana. Fica essa mensagem do filme, muito linda, né? De que as mães são como Deus para os filhos. e que elas vão até o fundo dos umbrais para resgatar os seus filhos. Então que possamos entender que nós temos que buscar conhecimento para não cairmos nesse desequilíbrio e que também, futuramente, nós trabalharemos em prol de ajudar as pessoas que estão nesse desequilíbrio. Tá ok? Gostou desse vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, comente aí o que você achou do terror em Silent Hill e dessas nossas considerações. Continue aí nos assistindo. Um grande abraço e até mais.